O deputado Eliton não ouviu o pronunciamento que fiz há mais de mês atrás sobre a mobilidade urbana nesta cidade, antes do prefeito, no começo da gestão, na gestão deste momento e no que vem, logo mais, na parceria com o governador Flávio Dino. Falei também da infraestrutura, dentro do mesmo diapasão, como vou falar da saúde. Mas o deputado Eliton, ele elimina dos ouvidos e do seu cérebro aquilo que é importante no pronunciamento quando se mostra o que o prefeito tem feito na cidade e ele volta o seu coração empedernido para um momento futuro de eleição, que o está deixando sem a visão real, sem a visão do que se está falando nesta tribuna. Parece até que eu falei em vão naqueles dois grandes expedientes. E aí é que fica desclassificada a palavra de V. Ex. Exª, porque V. Exª se fixa de forma renitente numa eleição do ano que vem, quando V. Exª devia estar trabalhando o seu mandato. Tenho a parte, V. Exª, deputado Eliton, para falar o quanto V. Exª desejar. Deputado Edvaldo Holanda, o impressionante é que todas as vezes que se fala de futuro, que se fala de eleições vindouras, pela quinta vez, é V. Exª que usa esse termo. Eu nunca utilizei a tribuna da Assembleia Legislativa para falar de eleições vindouras, defender candidaturas. E, se somente se eu viesse a defender uma candidatura da Prefeitura de São Luís, minha, ao Governo do Estado ou à Presidência da República, ela é legítima, como o senhor tem levantado pela quinta vez na reeleição do atual gestor de São Luís. Eu mesmo tenho dito no meu pronunciamento que é legítima. A candidatura que V. Exª defende de forma quase explícita neste plenário é legítima. Mas volto a lembrar, V. Exª, sobre a janela dos olhos, sobre a janela da alma. Volto a lembrar, V. Exª, o grande gramático Eduardo Carlos Pereira, sobre a sabedoria do homem que reluz no seu rosto. E, quero lembrar, V. Exª, palavras do mestre que diz, pelos frutos os conhecereis. Quem é que não sabe que V. Exª faz um discurso eleitoreiro nesta casa? Quem é que não sabe que V. Exª não tem sinceridade quando quer pregar uma saúde melhor? V. Exª diz que não prega o caos, mas é isso que V. Exª faz. Então, não há sinceridade no pronunciamento de V. Exª, porque está espelhado no rosto, está espelhado nos olhares e no rosto e na alma de V. Exª. Então, V. Exª se deleita com problemas, como disse o deputado Fernando Furtado, que não são problemas isolados de São Luís, são conjunturais do Brasil. A não ser que V. Exª só assista a novela e não assista os telejornais que nós temos. Se V. Exª largar algo que não seja tão útil e se fixar nos telejornais do país, V. Exª vai ver que nós temos um problema nacional no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito da infraestrutura, porque o mundo vive uma recessão, o Brasil vive uma recessão, nós temos problemas de caixa na União, no Estado, nos municípios brasileiros e nós temos um sistema, deputado. Vou repetir que V. Exª não revelou conhecimento quando falou em Estado e município. Nós temos uma saúde integrada. três entes, União, Estado, Estados e municípios, os três são responsáveis através de um sistema chamado Sistema Único de Saúde, um único caixa, um único caixa que não tem recurso suficiente, porque, infelizmente, muitas vezes, os recursos saem pelo ralo... Uma parte... Já lhe dei uma parte, vou usar mais do meu tempo, que já está pouco. Se eu achar que vai convir, eu gostaria muito de ouvir V. Exª outra vez. E eu acho que vou ouvir daqui a pouco, que eu gostaria ainda de levar esse debate até V. Exª. Mas dizer a V. Exª, que para a V. Exª mostrar nesta Casa que há sinceridade no que V. Exª fala, que não são eleições, que não é a candidatura que V. Exª fica aí defendendo, nas madrugadas, inclusive, de forma que não é, deputado, eu volto a dizer, não é legítimo você tramar nas madrugadas mobilização de pessoas, tentar manipular pessoas, V. Exª e o grupo que V. Exª tenta liderar aqui e fora desta Casa, com o fito de desgastar o prefeito. Eu já louvo V. Exª por ter tido a coragem de vir à tribuna hoje, mesmo de forma confusa, mas veio. Isso é certo, é legítimo, é correto. Porque V. Exª mostra o rosto aqui para o Maranhão, através da TV, para a imprensa e para os seus colegas. Isso é importante. V. Exª já avançou muito. Quando veio à tribuna hoje, como já disse, de forma retardada, falar o que V. Exª falou. Então, deputado, o sistema é único, é integrado, os recursos são poucos. A logística, o deputado Fernando Furtado, deu uma ligeira aula, não de cursinho, mas de parlamento, a V. Exª, de conhecimento da estrutura no Estado, de que é quase impossível você receber uma procissão de ambulâncias do Estado inteiro e dar atendimento com dois hospitais. Dizer a V. Exª que o Hospital da Criança já está sendo erguido. Talvez essa notícia não seja boa para a V. Exª. Talvez, V. Exª, não se regozije em saber que o Hospital da Criança já começou a construção, tanto a reforma, quanto a construção de um novo hospital. Deputado Welton, eu quero dizer à V. Exª, que terá, V. Exª, todo o meu respeito quando trouxer a esta tribuna, de forma isenta, de forma honesta, de forma positiva, as preocupações de V. Exª. Quando eu ver V. Exª meter a mão no bolso das suas emendas e destinar para São Luís recursos para a saúde, recursos para a educação, e eu vou estar aqui para ver o destinamento dos recursos de V. Exª, que foi bem votado em São Luís, para essas duas áreas, educação e saúde. Quem sabe até também infraestrutura desta cidade. Tem parceira de V. Exª que não fez nada, destinou recursos para outros lugares distantes do Maranhão, onde não teve voto e largou a capital com uma excelente votação, sem destinar praticamente recurso nenhum, a não ser uma coisa muito parca. Então, eu quero ver V. Exª na prática, V. Exª na atitude, na determinação de fazer por esta cidade e na reclamação daquilo que V. Exª defende, defender repreendendo aquilo que V. Exª defende aqui, não de forma subrepetícia, mas até de forma afrontosa, dizendo, destine recursos para São Luís das suas emendas, porque o povo merece. Muito obrigado. 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 Obrigado.